Música Galerinha, antes de começar o vídeo, eu quero fazer com vocês um desafio muito legal E o desafio é o seguinte, eu desafio vocês a dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Antes que eu finja que eu sou um zumbi e chegue até a entrada da cozinha Então eu vou começar, é um, é dois, é três e eu sou um zumbi, eu sou um zumbi, eu sou um zumbi E eu cheguei, eu cheguei na cozinha e eu quero ver quem conseguiu deixar o like e se inscrever no canal Quem deixou o like, se inscreveu e ativou o sininho, conseguiu fazer o desafio Então deixa aí nos comentários se você conseguiu cumprir o desafio e eu vou estar dando um coraçãozinho pra todo mundo que conseguiu cumprir o desafio Então galera, o Pixelossauros tá me chamando que nem um doido lá fora Porque ele falou que tem um monte de coisa estranha lá perto do rio dele Então vamos ver o que ele tá falando que é, eu não sei Ele sempre fica com essas historinhas de, ah, tem um monte de coisa aqui, tem um monte de coisa ali, mas nunca é nada Então, Pixelossauros, o que que você quer? Caraca, Pixelossauros! Tá cheio de zumbi aí, sai daí! Sai daí de perto, Pixelossauros! E Pixelossauros Jr. também sai de perto Pixelossauros, protege Pixelossauros Jr. Eu vou ver esses zumbis aqui Galera, tá cheio de zumbi aqui! Caraca! Que louco! É, eu não tenho medo de zumbi, porque zumbi é a coisa mais simples que tem perto dos bichos que eu enfrento, né? Eu já enfrentei galinhas gigantes, Wolverines, é, várias coisas aqui E um zumbizinho não dá medo não É, só que é muito zumbi E que estranho, eles não estão me atacando Será que eles são do bem? Ou será que, caramba, tem... Que que é isso? E aí, zumbizinhos! Quem colocou esses spawners de zumbi aqui? Ô, Pixelossauros! Quem que colocou esses spawners de zumbi aqui? É... O quê? Foi o McFly ou o JB? Ai, caramba! Esses dois são muito zoeiros, hein? Me trollaram, botaram um monte de zumbi que não faz nada perto de mim aqui Eles nem tomam dano com... Eles nem pegam fogo, né? Estranho, tá de dia, era pros zumbis pegarem fogo Será que esses zumbis são diferentes? É... Ô, zumbi! Ô, zumbi! Tudo bom? Ai! Ai! Socorro! Que isso? Caraca! Nossa! Eu fui atacado por milhões de zumbis! Pera! Ô, Pixelossauros! Você tá bem? Cuidado! Cuidado com esses zumbis que eles são do mal! Sai daí de perto! Agora! Caramba! Pixelossauros é louco! Fica perto desses zumbis! Caramba! Esses zumbis são bem do mal mesmo! Que louco, galerinha! Eu tô com medo agora! Pera aí! Galera! Eu lembrei de uma coisa muito legal que eu tenho no meu compartimento secreto! É uma coisa muito, muito, muito legal! E eu acho que eu vou pegar ela! É... É... Eu duvido que vocês consigam adivinhar! Eu acho que vocês já sabem, né? Porque vocês sempre são mais inteligentes que eu! Então, vamos ver qual coisa que eu pego primeiro! Essa ou essa! Unidunite! Salameningue! O somente colorei! O escolhido foi você! Minha mãe mandou eu escolher esse daqui! Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui! Eu vou escolher esse do meio aqui porque minha mãe mandou escolher! É... Eu vou pegar essa roupa e vou colocar essa roupa de... Soldado! É... Eu sou um soldado! E agora eu mando em todo mundo! Eu sou um soldado da lei! Ha! Mentira! É... É... Eu vou... Eu só tô com uma fantasia de soldado aqui porque eu acho que dá medo dos zumbis! E eu vou pegar agora a minha super mega ultra arma especial que tá bem nesse baú! Pera aí! Tem duas armas especiais! E mais o primeiro eu vou usar essa daqui! Que é o meu lancha... Lancha... Ha! Lança chamas! E depois eu vou usar o meu... Minha arma de raio laser! É muito legal essa arma! E eu vou usar essas duas armas! Essas daqui são a munição, a bateria é a munição da arma laser e o combustível é a munição do lança chamas! Caramba! Eu tô com muita vontade de queimar todos esses zumbis do mal! Então eu vou querer testar esse lança chamas nos zumbis! Mas antes eu vou fazer um teste em outro lugar pra ver como que funciona esse lança chamas! Porque eu não sei como funciona de verdade esse lança chamas aqui! Eu só sei que eu consegui fazer ele! Então vamos lá tentar testar ele e vamos ver nessa galinha aqui! Galinha, você vai ser cremada! Um, dois, três e... Caraca! Nossa! A galinha virou galinha frita! Nossa, ela dropou frango assado! Ha! A galinha virou frango assado! E agora eu vou usar... Não, pera! Eu vou usar no porquinho! Nossa! Eu botei fogo no porquinho! Ah, porquinho! Pera aí! Aí, vaquinha! Toma fogo! Caramba, que legal! Todo mundo virou fogo! E eu vou queimar essa árvore aqui! Nossa! Caraca! Que legal! Uh! Eu queimei a floresta inteira! Nossa! Isso é muito errado! Ainda bem que é Minecraft e não tem importância! Mas na vida real isso seria muito errado! Galera! Que legal! Eu tenho um lancha-chamas muito irado aqui! Nossa! Olha isso! Botando fogo em tudo! Nossa! Isso vai dar um trabalhão pra apagar! Não! A árvore tá pegando fogo aqui também! Pera! Eu vou botar fogo naqueles zumbis! Vamos ver se a gente consegue alcançar eles daqui! Atira aqui! E vamos ver se acerta eles! Ih, não acertou! Ih, errei! Errei! Feio! Vamos tentar agora! É! Não! Tá quase! E agora vai acertar! Errei de novo! Ah! Eu sou muito ruim de virar! Tchau zumbis! Vocês vão queimar! Ha! Zumbi! Vocês todos vão morrer! Ai! Socorro! Tão vindo atrás de mim! Ah! Caramba! Socorro! Os zumbis estão correndo atrás de mim! Zumbis! Eu vou usar minhas armas de Tesla! Porque os zumbis não estão morrendo! E uma arma de Tesla é uma arma a laser! Ou melhor, uma arma de choque! Nossa! Eu acho que eu falei laser toda hora! Mas não é necessariamente uma arma a laser! É uma arma de choque! E olha como que ela funciona! Ha! Que legal! Ela quebra tudo que ela bate! E vamos testar ela nos zumbis! Então é um! É dois! É três! E... Nossa! Caraca! Tá matando muito fácil! Morre! Morre zumbis! Ai! Caramba! Pera aí que não tá saindo laser! Tá falhando! Ah! Agora vocês morrem! Caraca! Esses zumbis são muito fracos! Queima! Morre! Morre! Nossa! Ele é tão rápido que nem dá pra ver o laser! Vamos botar fogo nesses zumbis! Morre! 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 Todo mundo! Todo mundo vai botar... Pegar fogo! Todo mundo vai pegar fogo! E essa árvore também! E tudo vai pegar fogo! Porque eu sou o lance a chamas! Nossa! Olha isso! Agora botar raio em todos os zumbis! Ah! Que legal! Que legal! Ai! Pera! Eu tô tomando choque porque... Caraca! Que da hora! Se eu atiro na água... A água fica eletrizada! Que louco! Agora vamos atirar nesse zumbi! Nesse zumbi! Nossa! Todos os zumbis são do mal e tem que morrer com as minhas armas de tesla! E agora... Tá acabando! Tá acabando! Falta só... Ah não! Para de nascer! Esses zumbis não param de nascer! Vamos botar fogo aqui! Botar fogo aqui! Botar fogo aqui! E em tudo! E agora eu quero ver esses zumbis nascerem de novo! E... Eu acho que eu terminei aqui! Eu matei... Ai! Ai! Tô pegando fogo! Água! Aê! Ufa! E agora... Eu derrotei todos os zumbis com minha arma laser e a minha arma de lança-chamas! Que legal! Ai caramba! Que louco! Mas... Galeria! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Eu matei todos esses zumbis e ainda tô matando! Ah! Já sei! Eu vou usar minha arma de laser pra destruir isso daqui! Destruir! 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 E agora falta... Deixa eu ver o que falta! Não falta mais nada! Falta você! E... Você morre! E... Queima! Matei! E... Derrotei todos os zumbis! Agora eu virei um mestre nas armas de fogo e de choque! Mas, galerinha! O vídeo foi esse! Espero que vocês tenham gostado! Eu consegui derrotar esses zumbis que tentaram pegar o Pixilosaurus! Se você gostou do vídeo, apoio ele com um like e se inscreve no canal! É! E... Ativa o sininho pra receber todos os novos vídeos que eu irei postar! E é isso, galerinha! Até a próxima! E... Fui! E... E...